A gente tá chegando, tá faltando 5 minutos. Patrulha Canina, é esse aqui, ó, Laura. E olha o que chegou, e olha o que chegou, Laurinha. Quem quer ir no cinema, levanta a mão. Fala, galera, aqui quem tá falando é o Branco Ala. E hoje nós estamos indo no cinema, sozinhos. A mamãe não quer ir com a gente. A mamãe não vê, a mamãe tá em casa. É porque a mamãe vem comer banana. Ah, é por isso que ela não vem, porque ela vai comer banana? Ela vai comer banana, e depois ela vai... Depois, quando a gente dorme e não tem escola, ela vai ir no cinema com a gente. E chegamos no cinema. E o filme vai começar. Se a gente não ir rápido, o filme vai começar. Você tá rápido com o carro? Se a gente não ir rápido, o filme vai começar, porque faltam 5 minutos. E aí vai pesar. E aí vai pesar. Ó, vamos estacionar aqui. Chegamos. A Laura já chega comendo. Você vai comer pipoca no cinema, não? Eu quero comer pipoca. Quer comer pipoca também? Eu quero comer muito doce, e muita pipoca, e muito doce. Muito doce. Eu quero comer muito doce, muito cereais, e muito chocolate. Muito tudo. É, muito tudo. Eu vou pegar minha água. Vai levar sua água? Ah, Marcos, pega sua água também, ó. Tá aí, ó. Aí, deixa eu te ajudar. Oi. Aí, espera aqui. Todo mundo preparado para o cinema. A gente tá chegando, ó. Tá faltando 5 minutos para começar o filme. Então tem que chegar. Tem muita gente do cinema? Já pegar o ingresso. Vamos pagar o ingresso, né? Tem que pagar na maquininha. Tem muita gente do cinema. Tem muita gente no cinema? Sim. Tava chovendo, agora parou de chover. Vou mostrar para a Laura. Eu gosto do Patrulha Canina. Patrulha Canina, é esse aqui, ó, Laura. Saracho Candyman. Opa. Saracho Candyman. E esse é terror. Candyman. E esse acho que também é terror. Tudo terror. Go! Tem que comprar o ingresso aqui primeiro. Aí, agora aperta aqui. Agora põe um adulto. E duas crianças. Bum. Qual é a sala? Oito? Eu acho que é elas. A oito é por aqui. É, pai, você tem isso aqui, eu tenho isso. Olha esse vídeo. É o Venom. É o Venom. Opa. Venom. Vai ter que continuar esse vídeo. Opa, pai. Vai ter que continuar esse vídeo, nunca vimos. Opa, pai, no ticket, o que você viu? Eu acho que é oito. Eita, é aqui, Marcos. É oito? É aqui, ó. É aqui, ó. Oito. Vamos tentar? Está um pouco escuro. Eu estou com um pouquinho de medo. Você está preparadinha? Sim. Sabe o que o papai pediu? É. Pipoquinha? Vou apertar. Vai ter que esperar chegar. O hambúrguer. Tem hambúrguer também? Olha, olha ali, ali, olha. Põe rápido, rápido. Põe embora rápido, rápido, rápido ali. Olha ali, embaixo. O Flávio pediu pipocation, ok? Sim, mas não esqueça de desligar seu telefone e tirar o volume do telefone. Muito bem, muito importante. Parabéns. Não aumenta o seu som. Eu não virei a câmera antes, quando a Laurinha falou, porque tem gente aqui do lado. Senão eu ia gravar a família que estava aqui do meu lado e não é muito legal gravar as pessoas. E olha o que chegou, e olha o que chegou, Laurinha. Ele foi lá pegar mais dois copos, tá bom? Para a gente separar a pipoca. Porque só tem um potão gigante, aí tem que separar. Oh, meu Deus. Enquanto isso, a gente vai degustando, né? Fazendo uma degustação. Nham, nham, nham. Ela tem um pouco de manteiga. E aí O que é que vamos? Oh yeah baby, terminamos o filme, o filme dura uma hora e meia mais ou menos, uma hora e vinte. E aí, que nota vocês dão para o filme? De 1 a 10. Que nota? Ai, tá chovendo. Tá chovendo um pouco, né? Que nota você dá para o filme? Dez. A única coisa que quase me deu triste é o caso que o Chase correu do Rider e aí ele tá tentando achar e ficou preso. Ele quase cai do prédio, né? É. É, não vou mudar muito spoiler, mas teve uma parte que ficou um pouco triste e aí depois muita ação, tem muita ação o filme. Muito legal. Que nota você dá, Laura? Dez. Dez também? Mas sabe que eu não gostei? O que? O que o Marcio pulou. Ah, quando ele pulou? É para ajudar aquele menino. Quase que ele cai, né? É. É. Perfeito. Sabe que o Marcio não gostou demais? O que? Que é o menino que um cachorro correu daquele menino grande. Correu? Sim. Correu atrás dele? Sim, aí ele ficou preso. Correu para morder? Não. É prender. Ah. Ele foi preso, né? Sim. Prenderam ele. É, mamãe? Ah. Sabe o que eu não gostei também? O que você não gostou? É aqui. Aquele menino que é um cachorro. Ele pulou para ajudar aquele menino. Ó, mais spoiler. Todo mundo soltando spoiler. Vocês não podem contar muito sobre o filme, senão quem não assistiu não vai querer mais assistir, né? Não pode dar spoiler, né? É muito detalhe já. Ah, eu não entendi muito, né? Então para mim não foi um spoiler. Isso sim é um spoiler, ó. O que eu vou comer agora. Uau. Macaronis. Vamos ver o macarrão da mamãe. O macarrão não é um molho, né? Hum. Isso sim é bom, né, Laura? É. Muito bom. Amor, melhor que a pipoca de cinema. Obviamente. Italiano. Italiano. Silêncio. Macaronis. Mãe. Uai, uai, uai. 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 Já comeu? Estou quase terminando. Quase terminando? É. Silêncio. Marcolino. Marcolino. Você tira cochilos entre garfadas? É que todas as vezes eu escuto uai. Uai, deixa eu escutar uai, uai. Se eu escutar uai, você desmaia? Uai. Uai. Uai, você desmaia, uai. Uai. Não, ele escuta silêncio, Bruno. Silêncio, espagueti. Silêncio. Silêncio. Silêncio, macaroni. Silêncio, Marcolino. Gente, se o Marcos for pra Itália, ele vai desmaiar a cada passo que ele der na boa. Vamos pra Itália, Marcos. A senhora Marcos. Silêncio, espagueti. Silêncio, espagueti. Oh, meu Deus. Sabia onde que eu ganhei isso? Onde? Na festa da caixa da festa da Maria Clara. Ah, é? Foi de Fidget Toys Surprise? É, é uma surpresa de Fidget Toys. Tem comum, tem raro, tem mega raro e... Ah, é? Como fala legendário em português? Legendário? É. Não, lendário. É, é, é legendário. Legendário. É lendário. Ah. Agora é escovar os dentes. É. Caguei a pasta. Sai. Como? Eu achei que a pasta era invisível. Vou cantar uma música pra você, ó. Olha o que eu vou fazer agora. É. Um coração. É quase um coração. É quase um coração, hein, ó. Pera aí. Assim. Agora sim, ó. O que você faz uma cobra? É assim, ó. Você faz uma linha do oito. A gente já vira aqui. E aí, olha, ó. Você sabe quando é uma cobra do outro lado? Como? Assim, ó, ó. Ela arranha, ó. Ela faz assim, faz assim, faz assim, e aí faz o cheiro e aí tá tranquilo, ó. Oi. Oi. O que você quer? Não, não. Quer vim, irmão. Boa noite. Fala, boa noite, mãe. Boa noite. Você é tão louco, 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 louco. É tão louco, louco, louco. Em minha mão. Em minha mão. Eu sou louco, louco, louco. Eu sou louco em minha mão. 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 Deixa eu ver quem já tá dormindo. Deixa eu ver. Ninguém? Ninguém. Ninguém. Só a mamãe que vai tomar um banho. Se você chegou até aqui pra eu ficar sabendo, escreve nos comentários agora. Cinema Style. É. Se eu ler Cinema Style, eu vou saber que você assistiu até aqui. Você pode fazer Cinema Style ou Paw Patrol Style. Paw Patrol Style? É. Paw Patrol Style, Cinema Style. É. Patrulha Canina Style. Patrulha Canina Style. Patrulha Canina é muito sério. Eu não gostei que o Whistler pulou pra ajudar o menino. Você não gostou dessa parte muito, né? É. Mas sem spoilerzinhos. É. É. Eu acordei pulou. E aí. E aí. Ele gritou. E aí. Ele pulou. E aí. É. Mais spoilers. Não, não, não. Sabe o que é spoiler? É contar o filme pra quem não assistiu. Fez uma câmera lenta. É. Foi um slow motion. Esse você gostou, né? Aí. Olha que legal o pijama novo da Laurinha. É de pinguim, né, Laura? Eu gosto de pinguim. A mamãe comprou. Aí pra fazer conjunto, ó. Ela dorme com pinguim também. E quando dorme com o pijama de dragão, você dorme com o quê? Dragão. Acertou. Sempre no kit. É dinossauro. Ah, é verdade. Desculpa. É um dinossauro. Melhor então. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Dinossauro no cinema. Se eu ler dinossauro no cinema, eu vou ter certeza que você assistiu até aqui. Agora sim. Agora a gente vai dormir. Antes eu vou contar uma historinha. A Claudia tá tomando banho e depois é a minha vez de tomar banho. É, tô tomando muito banho. Muito banho. A gente vai ficando por aqui. Ah, não. Antes tinha que falar uma coisa pra vocês. Vocês lembram da loja de camisetas que a gente lançou? Que foi a pré-venda outro dia? Pois é. As camisetas esgotaram nas duas primeiras horas de pré-venda. Isso mesmo que você tá ouvindo. Então não vai chegar nem ao lançamento. Não deu. Eu não esperava que ia vender tanto. Então vamos repor o estoque. Só que o estoque demora um pouco. Demora em média um mês pra tá repondo um estoque grande. Então fica ligado. Segue a gente lá no Instagram. Arroba Brancoala que eu vou avisar por lá. E no Instagram loja Brancoala também. Eu vou avisar sempre que a gente repor novo estoque de camisetas Brancoala. Combinado? Agora sim. Esse era o recado. A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. Fui. Fui. Um beijo. Um abraço. Fui. 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 Fui.